Boa noite meus caros amigos, amigas, estamos aqui já nos preparando para fazer a nossa live respondendo as perguntas que já chegaram e você também pode mandar a sua pergunta através do nosso Facebook, ok? Muito bem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Convido você a rezar comigo pedindo a Deus que nos dê a inspiração do Divino Espírito Santo, o dom da ciência, da sabedoria, do entendimento, para que a gente possa responder todas essas perguntas de acordo com a nossa fé católica. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai Senhor o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra, oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas, que nos acompanham nessa live, sempre segunda-feira, neste horário, em que nós respondemos aqui as perguntas do Facebook e do YouTube. Perguntas que chegam durante o dia, durante a semana. Vamos começar aqui pelas perguntas do YouTube. O Rodrigo pergunta o seguinte, professor, qual a mais próxima data do nascimento de Jesus Cristo? Mediante tantas datas teóricas e imprecisões, qual é a mais consistente diante de nossa igreja e doutrina? Bom, Rodrigo, na verdade, a igreja, ela não fixa nenhuma data, assim, feita através de um cálculo. Ela colocou dia 25 de dezembro. Por quê? Porque foi mais ou menos aí, nesse período que Jesus nasceu. E como, né, os romanos celebravam a festa pagã do Deus invicto, o Deus Sol, então a igreja, dentro daquela pedagogia de cristianizar aquilo que era pagão, a igreja já estava, o Império Romano já estava se convertendo ao catolicismo, desde o ano 330, com Constantino, depois com 385, o imperador Teodosio, o grande, que, pelo decreto de Tessalônica, ele, né, colocou o cristianismo como uma religião oficial do Império. Então, o Papa escolheu essa data, 25 de dezembro, para mostrar que o verdadeiro Sol, o verdadeiro Deus, não é esse astro que está aí, mas é Jesus Cristo, né, que traz nos seus raios a cura, a libertação. Então, eu penso que a data mais adequada mesmo é 25 de dezembro, ok? E aí, é importante a gente lembrar o seguinte, né, Cristo diz o seguinte, para Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Isso é muito importante a gente entender. Quando o Papa define alguma coisa aqui na terra, Deus define no céu, ponto. Então, por exemplo, o Papa diz, 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o céu celebra. 8 de setembro, nascimento de Nossa Senhora, o céu celebra, não é? 25 de março, a concepção do verbo no seio da Virgem Maria, o céu celebra. Então, tudo que você ligar na terra, eu ligo no poder que Jesus deu ao Papa. Madalena Costa, professor, o que pode acontecer após a morte com o nosso espírito? Ô, Madalena, o que a gente sabe, o que a gente ensina? É que após a morte, né, sela a situação da pessoa, ou seja, não pode mais haver arrependimento, não. E o que que vai acontecer após a morte? Teremos o julgamento diante de Jesus Cristo. Isso tem citações muito claras na Bíblia, né? A carta aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 9, no versículo 27, diz assim, está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. Esse juízo é o juízo particular. Cada um de nós diante de Deus. E ali, né, pronto, se decide a sorte eterna da pessoa. Se ela vai para o purgatório, completar a sua santificação, já está salva, dali vai para o céu, ou se vai direto para o céu, se a pessoa morreu perfeitamente santa, ou se rejeitou Deus radicalmente, né, pode ir para uma vida eterna sem Deus. É uma frustração absoluta que a igreja chama de inferno, ok? Também lá, na segunda carta de São Paulo, aos Coríntios, São Paulo fala isso, né, que nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Então, é isso que a igreja ensina para nós. Eu escrevi um livro que eu chamei O Cristão Diante da Morte. Nesse livro aqui, O Cristão Diante da Morte, eu explico todas essas coisas. A chamada escatologia, o que vem nos últimos tempos, né, a morte, o juízo particular, céu, inferno, purgatório, o juízo final, a segunda vinda de Cristo e novos céus e nova terra. Então, o que a igreja ensina? Eu coloco aqui nesse livro, né, que quem quiser estudar um pouco desses assuntos, tem aí. Muito bem, Nanda pergunta o seguinte, professor, gostaria de usar cristais, orgonites, em casa, porque dizem que ajuda a reduzir a poluição eletromagnética. Porém, vejo que isso é sempre difundido dentro das ideologias da nova era. O senhor que tem doutorado na área sabe se isso funciona mesmo, se é lícito um católico ter esses cristais em casa. Bom, ô Nanda, vamos separar duas coisas. Realmente eu fiz meu mestrado em ondas eletromagnéticas, depois eu fiz doutorado também em propagação de ondas eletromagnéticas num plasma anisotrópico. Veja, quando a onda eletromagnética passa por um meio, ela sofre uma modificação, não tem dúvida. Então, por exemplo, a onda no ar é diferente da onda no vácuo, é diferente da onda através de um meio mais sólido. E a onda eletromagnética, ela, é quando atravessa um vidro, por exemplo, sofre uma modificação. Mas não tem nenhum sentido científico usar um cristal, um pequeno cristal dentro de casa, para purificar a onda eletromagnética. Isso não existe. A onda eletromagnética, não tem como você falar dela em termos de poluição. A onda eletromagnética é pura energia. Não é uma onda material. Não, é uma onda de energia. Entende? Por exemplo, você, quando você aperta aí o seu controle remoto, você muda um canal de televisão, por quê? Porque ele emite um pulso de energia. E essa energia é captada lá no receptor do aparelho que faz a mudança elétrica no sistema. Então, realmente não tem nada a ver. Então, exatamente, a nova era usa essas coisas e procura dar uma conotação científica para enganar muita gente. É como, por exemplo, a física quântica também. Não tem nada de espiritual. É pura física. Mas aqueles que querem colocar aí uma conotação espiritual, esotérica, ocultista, acabam tentando colocar um viés científico para tentar enganar a pessoa. Paulo Henrique, professor, tem uma dúvida. Eu gostaria que me ajudasse. A consagração à Nossa Senhora é pelo método de São Luís de Manforma. Só é vado a essa pessoa escrever e assinar a consagração. Caso ela fizer todos os atos de orações preparatórias ensinados por São Luís Maria Guignol de Manforma e não assinou a consagração, teve validade ou não? Bom, o Paulo Henrique está falando desse livro aqui, tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Manforma, que propõe para nós uma consagração à Nossa Senhora muito especial, muito bonita. E para você entender, você tem que ler esse livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Eu acho muito interessante que o Papa João Paulo II, na época que ele enfrentava a invasão dos nazistas na Polônia, ele era obrigado a trabalhar numa fábrica de produto químico, ele lia ali o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima e se consagrou à Nossa Senhora por esse método, que colocou todo o pontificado dele debaixo da Virgem Maria com o título Totus Tus. E nessa força dessa consagração, João Paulo foi um Papa maravilhoso, responsável pela quebra do comunismo e do muro de Berlim, claro, através de Nossa Senhora. Então, é uma consagração muito bonita. Agora, o Paulo, a questão de escrever a consagração é algo muito bonito, mas é a parte mais fácil. o mais difícil é você cumprir aqueles 33 dias que ele coloca ali de preparação, depois de você copiar a consagração. Eu fiz isso em 1994 e você assinar, sabe, é algo assim que é como uma marca pessoal, sua, faça isso. É o mais fácil da consagração, eu acho isso. Eu me lembro que Frei Galvão, quando ele fez a consagração dele, ele assinou com sangue o nome dele, sabe, então faça a consagração por escrito. Não é demorado nem difícil, né, já que você fez o mais difícil, eu faço o mais fácil. Conceição Barbieri, professor, fazer acupuntura é errado, estão fazendo nas igrejas para ajudar os doentes com o valor mais barato, tenho dores horríveis, artrícia, artrose, esporão, calcânio. me indicaram a acupuntura, os médicos, os remédios que têm usado não fazem mais efeito e prejudicam os rins. O Conceição, veja, a medicina aprova a acupuntura como prática médica legal, então a igreja não é contra. Agora, veja bem, desde que seja pura prática médica e outra coisa, não é qualquer pessoa que deve fazer, é quem tem capacitação e habilitação profissional. Veja bem, porque práticas médicas é preciso habilitação, a pessoa tem um CRM, Conselho Regional de Medicina, também para acupuntura. Então, funciona, funciona, é o método fisiológico, é, mas tem que observar isso, entendeu? Natan Galisto, professor, qual a ordem certa de receber os sacramentos de iniciação cristã? Bom, primeiro é o batismo, segundo é a primeira comunhão, que é mais ou menos lá pelos 10 anos de idade, e depois a crisma, que é mais ou menos, e aí a confissão também, junto, quando vai fazer a primeira comunhão, né, a primeira eucaristia já prepara para a confissão, e depois a crisma, mais ou menos, lá pelos 14, 15 anos de idade. Essa é a sequência, ok? Carlos Santos, professor Felipe Aquino, o que o senhor acha da confissão comunitária? Fiz várias confissões individuais ao longo da minha vida. Certa vez, cheguei a viajar para me confessar com um padre considerado sério candidato a ser canonizado. Mas, de alguns anos para cá, sinceramente, não me sinto motivado a confessar com nenhum padre. Me atenho a confissões comunitárias. Ô, Carlos, veja bem, a confissão comunitária, ela só pode ser realizada em caso extraordinário. Eu vou ler para você o que o Catecismo da Igreja fala sobre isso. O Catecismo deixa bem claro no paráculo 1483, diz assim, olha, isso é importante a gente saber, 1483. Vou pegar aqui. Bom, ele diz o seguinte, que em caso de necessidade grave, pode ser necessidade grave, veja bem, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão e absorvição gerais, comunitária. Essa necessidade grave pode apresentar-se quando? Então, quando é que é a necessidade grave? Quando? Primeiro, há um perigo iminente de morte sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada paciente. Você entendeu? Então, por exemplo, não sei, um avião está caindo, não dá tempo do padre atender todo mundo em confissão, então ele pode dar uma confissão comunitária. Um navio está afundando, está pegando fogo num edifício e a pessoa não consegue sair. Você entendeu? São casos excepcionais. Então, ele fala aqui, olha, eu vou ler tudo para ficar bem claro, tá? Então, ele diz, a necessidade grave pode também apresentar-se quando, tendo-se em vista o número de penitentes não havendo confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo da graça sacramental ou da Sagrada Eucaristia. Então, por exemplo, um padre, por exemplo, um paro que tem muitas capelas. Tem capela que o padre vai uma vez por ano. Aí chega lá, ele não consegue confessar a todo mundo. Entende? Por que não dá tempo? Ele precisa voltar. Então, aí ele pode dar uma confissão comunitária. Veja, tem um caso muito específico. E continua aqui o texto dizendo o seguinte, olha, nesse caso, os CIE devem ter para a validade da absolvição o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Então, a confissão comunitária não dispensa de uma confissão individual depois. Veja, vou ler de novo aqui. Nesse caso, os CIE devem ter para a validade da absolvição comunitária o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Então, quando a pessoa puder depois fazer uma confissão individual, e aí ele diz que cabe ao bispo de Ocesano julgar se os requisitos para a absolvição geral existem. Agora, outra coisa importante aqui, um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou de peregnação não constitui caso de tal necessidade grave. Você entendeu? Então, por exemplo, a pessoa aqui, a parecida do norte, ou algum santuário mariano ou algum outro santuário, muita gente em peregnação. Claro que não vai dar tempo dos padres ali confessarem todo mundo. A parecida dá 100 mil pessoas, ou a canção nova aqui, 50 mil, não há padre que chegue para confessar todo mundo. Não justifica confissão comunitária, está dizendo aqui. Por quê? Porque essas pessoas podem se confessar nas suas paróquias. Entende? não é caso de vida ou morte. Então, é bem claro aqui, eu recomendo que se leia o parágrafo 1483, né? Aí, o 1484 fala uma coisa muito importante, ele diz assim, a confissão individual e integral, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja, salvo se uma impossibilidade física ou moral dispensar dessa confissão. Ok? Então, a confissão individual ela é sempre obrigatória, mesmo que haja confissão comunitária antes. Bom, vamos aqui continuar. Essa foi a pergunta do Carlos Santos. Natan Calisto, professor, o padre pode ingerir, interagir com o povo na homilia? Pode, de certa forma, pode. Nos retiros, exemplos, nos retiros de catequese, na missa de encerramento, nosso parágrafo, depois de concluir sua homilia, convida dois encontristas para dar testemunho do retiro, antes de prosseguir com a missa. Veja, se o padre fez a homilia, ele cumpriu a obrigação, que a homilia tem que ser feita pelo padre, não pode ser leigo, ou de átomo, se for o caso. Depois, se ele quiser chamar uma, duas pessoas para dar um testemunho, tudo bem, só que eu acho mais adequado que ele devia chamar essas pessoas antes da bênção final, para não caracterizar que essas pessoas estão fazendo uma homilia, porque a homilia é do padre, então eu penso que seria mais adequado antes do padre dar a bênção final, chamar essas pessoas para dar esse testemunho. Bom, padres que interagem e conversam com as crianças ou durante a homilia. Bom, a homilia para a criança exige uma pedagogia diferente, então se é uma missa de criança, eu penso que o padre pode usar dessa pedagogia, desde que ele não fuja do evangelho, da liturgia, da missa. Érica Santos, professor, pode falar um pouco por favor sobre o nome Javé. Bom, o nome Javé vem do hebraico, é aquilo que Deus disse para Moisés, naquela sarça ardente que Moisés se aproximou, né, e Deus mandou que Moisés fosse lá ao Egito, dizer para o faraó libertar o seu povo, então Moisés quis saber qual era o nome de Deus, porque lá no Egito tinha tantos deuses, né, que era preciso dizer o nome do Deus, então Deus disse para Moisés, eu sou aquele que sou, isso em hebraico quer dizer Javé, Iavé, não é, por isso que o Antigo Testamento usa sempre a palavra Iavé, sobretudo a Bíblia de Jerusalém, então é isso, eu sou, eu sou significa o quê? Eu existo, e tudo que existe, existe por causa de mim, eu sou o princípio, a razão de tudo, tudo que existe fora do nada foi criado por mim, né, por isso que Jesus para mostrar aos judeus que ele era Deus, ele falou para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, Iavé, né, e aí pegaram pedra para lapidá-lo, porque, porque para os judeus era blasfêmia ver se intitular Deus, né, mas Jesus se intitula tranquilamente, então, agora uma coisa interessante, os judeus, eles não pronunciam a palavra Javé por respeito, eles falam, é, Adonai, que quer dizer meu senhor, ok? Inclusive, é bom sempre relembrar isso, o Papa Bento XVI, ele baixou um decreto, né, dizendo que nas homilias e nos cantos das missas, nós não devemos usar a palavra Javé, por respeito aos judeus, né, que ele chamava de nossos irmãos mais velhos na fé, né, então, eu sei que tem uma missa depois do abraço da paz, né, o senhor Javé não deve cantar isso, entendeu, é um decreto do Papa Bento XVI que está em vigor, nem nos cantos e nem nas orações da missa, muito bem, Romário Andrade, professor, está acontecendo há bastante tempo as reuniões do Conselho dos Cardeais junto ao Papa Francisco para a reforma da Cúria Romana, o que esperar dessa nova Constituição Apostólica? Essa reforma é necessária para a Igreja? Segundo, no mesmo tema, o Conselho dos Cardeais é composto por figuras como o Cardeal Marx, por exemplo, que segundo as mídias vaticanas está contribuindo, levando ao Papa o polêmico processo sinodal da Alemanha. Devemos nos preocupar? Bom, eu acho difícil a gente poder fazer alguma coisa por isso, né, Romário, porque é algo que quase que todos os papos reformaram a Cúria Romana. A Cúria Romana é o governo da Igreja, é o governo da Santa Sé. e assim como, por exemplo, cada presidente que entra muda o ministério, a gente vê, por exemplo, o presidente Bolsonaro reduziu de 30 e tantos ministérios para 22, cada presidente tem seu jeito de governar, então, cada Papa também. Então, isso é normal, né, o que nós devemos fazer é rezar para que saia uma boa reforma da Cúria Romana, entende? Essa presença do Cardeal Marx que você fala, pode ter certeza que o Papa está atento a isso, porque o Papa já chamou a atenção da Conferência Nacional dos Bispos da Alemanha, porque eles querem fazer algumas coisas à revelia do Papa. Fica tranquilo que o Papa já chamou a atenção deles e eu tenho certeza que se eles fizerem alguma coisa que contraria a doutrina da Igreja, eles vão ser chamados a atenção e podem ser até punidos à Conferência lá dos Bispos da Alemanha. Temos que rezar realmente, precisamos rezar para que não aconteça aí, de repente, até uma separação dentro da Igreja, o que seria muito triste, né? Muito bem. Maicon Aguiar, professor, como se pode saber se a alma de quem já morreu está no céu, no purgatório ou no inferno? Saber onde está a alma não é fator predeterminante para se pedir intercessão das mesmas? Veja, o Maicon, a gente não sabe e Deus não revela. A única coisa que a gente sabe é quando uma pessoa está no céu porque ela foi canonizada pela Igreja. Aí pronto, não tem dúvida. São Tomás de Aquino dizia, é dogma de fé. Quando o Papa proclama que alguém é santo, ele não é. Então a gente sabe que a pessoa está no céu. O restante, se a pessoa viveu na amizade de Deus, a gente presume que possa estar no purgatório ou já no céu. Entende? A gente conhece um pouco das pessoas na vida das pessoas. Então é difícil mesmo. Agora, a gente deve pedir a intercessão de uma pessoa que a gente sabe que viveu o bem aqui na Terra. Viveu no amor de Deus, viveu uma vida de oração, viveu uma vida de caráter, sem fazer mal para ninguém. A gente conhece isso. Então pode pedir a intercessão dela. O pai, a mãe, uma pessoa boa. Agora esperar que, no caso de uma canonização, aí não tem dúvida. Certo? Mas se Deus não revela para a gente é porque não é bom a gente saber. Muito bem. Silvia Brito Vilani, professor Filipe gostaria de saber se é correto, segundo o Catecismo da Igreja Católica, pagar para celebrar a missa para qualquer intenção, saúde falecida. Silvia, a gente não paga pela missa. O Código de Direito Canônico chama isso de esportula e fala que os padres podem cobrar a esportula. O que é esportula? Esportula é um pagamento que você faz, não é pelo valor da missa. A missa não tem preço. A missa é o sacrifício infinito do Cristo na cruz que se torna presente no altar, na consagração. Não tem preço. Agora, a igreja precisa de dinheiro. Você pega uma igreja grande acende luz, ventilador, tem igreja que tem até ar condicionado agora, tem limpeza, tem tantas e tantas velas que se acendem. Ora, então se paga uma taxa no sentido assim de ajudar a manutenção da igreja, você entende? E também da vida do padre, porque um padre de verdade, ele se dedica 100% às coisas da igreja. Ele não pode ter uma profissão, normalmente ele não tem uma profissão de médico, professor, advogado, que ele possa ganhar por fora. Não. Então, ele tem que receber um dinheiro da igreja, do povo. É a esportula. então pode sim o Código de Direito Canônico regula isso sim. Agora, as igrejas que já recebem um bom dízimo, elas abrem mão disso. Por exemplo, aqui na minha Catedral de Lorena, Catedral de Lorena, fica um livro lá, de manhã, você chega lá, põe a intenção que você quer e não precisa pagar nada. Por quê? Porque tem os dizimistas, e aí eu acho que só deve fazer isso lá e não pagar quem é dizimista. Eu acho que quem não é dizimista deve, então, deixar um dinheiro ali, mesmo que a igreja não possa cobrar. Deixa ali dez reais, por exemplo. Não está pagando o valor da missa, você está ajudando a igreja. Então, os folhetos da missa, paga. Tudo isso tem preço, né? Muito bem. Danilo Faria, professor, como podemos combater os pensamentos ruins que temos? Danilo, primeiro de tudo, rezar. Pedir a ajuda de Nossa Senhora, pedir ajuda, não sei, dos anjos, dos santos, reze. O povo antigo, quando estava diante de um perigo, o povo antigo dizia assim, cruz, credo. Cruz é o sinal da cruz e credo, a oração do credo. Então, faça o sinal da cruz em você, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Reze o Móvel Maria, reze o credo, invoque São Miguel Arcanjo e mude a tua cabeça para outra coisa, pense em outra coisa, mude até de lugar se for preciso. Abra a Bíblia e leia algum salmo da Bíblia, por exemplo. Tem muita coisa que a gente pode fazer para fugir de uma tentação. Eu gosto muito, sabe, quando eu tenho alguma tentação, não é só tentação assim, pecaminosa, não, mas preocupação, tentação assim de preocupação das coisas da vida. Eu gosto muito de apelar para Nossa Senhora, né? São Bernardo dizia, nas dificuldades, olha para a estrela, chama por Maria, olha para a estrela, chama por Maria. Nas tentações, nas aflições, nas angústias, nos desesperos, invoca a Maria, chama a Maria, entendeu? E aí você pode rezar um Magnífica, você pode rezar a oração do Ângelus, por exemplo, o Ângel do Senhor anunciou a Maria, tem muita coisa que a gente pode fazer, certo? Ok, Leonardo Alves, olá professor, tenho uma dúvida, rezar os mistérios luminosos, é necessário? Podemos rezar o Rosário de maneira tradicional, sem problemas. Leonardo, o Papa acrescentou no Rosário os mistérios luminosos que estavam faltando, porque tinha os mistérios da infância, da paixão e da glorificação, faltavam os mistérios da vida pública de Jesus, então completa muito bem o Rosário. Agora, o seguinte, se você não consegue rezar os quatro, faz o seguinte, reza dois num dia e dois num outro dia, entendeu? ou reza três num dia, reza mais um no dia seguinte, entende? Então, não é obrigado a você rezar os quatro no mesmo dia, é muito difícil, a pessoa precisa ter bastante tempo. Tem gente que gosta e faz, e eu acho muito bonito. Agora, não descarte, não, os mistérios luminosos, porque eles são muito importantes, certo? Bom, Bibi, no Antigo Testamento só os judeus tinham fé no único Deus, então todas as outras nações que não conheciam o nosso Deus foram para o inferno. Não, é bem assim, Bibi. O que a igreja ensina? A igreja ensina o seguinte, que, por exemplo, o Catecismo da Igreja hoje fala, depois que Cristo veio e instituiu a igreja, e a igreja tem todos os meios de salvação, então o Catecismo hoje, no Pará, 846, você pode conferir lá depois, o Catecismo diz assim, que aqueles que não conheceram a igreja, Cristo, o Evangelho, sem culpa, sem culpa, podem se salvar, desde que tenham vivido de acordo com a sua consciência. Olha, quanta gente boa Jesus encontrou na vida dele que não eram judeus, não é? Aquele centurião romano, pagão, lá de Cafarnaum, que vai até Jesus, pedir para Jesus curar o seu cérebro que estava doente, era um homem reto, era um homem que tinha, não é? fé, pode se salvar. Entende? Agora, o caminho ordinário, ou seja, normal da salvação, o que que é? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, entrar na igreja, viver de acordo com o ensinamento da igreja, será salvo. ok? Mas aquele que, sem culpa, não conheceu a igreja, o Cristo e o Evangelho, o Catecismo fala que essa pessoa se viveu de acordo com a sua consciência, que a consciência é a voz de Deus, né? Mesmo para o pagão, pode se salvar. Drica Maria Pedro, professor, se alguém comete um pecado mortal e não tem essa consciência e comunga, depois de algum tempo a pessoa toma consciência dessa gravidade e se confessa ao padre. Como fica a situação dessa pessoa? Por ter comungado em pecado mortal, ela já está condenada? Não. Veja, se a pessoa não tem consciência que aquilo é pecado mortal, ela não tem culpa. Então, a comunhão que ela fez não foi uma comunhão sacríliga. Não, porque ela não tem culpa, ela não sabia. E foi muito bom se ela tomou a consciência depois e ela confessou aquele pecado, melhor ainda. Aí que ficou totalmente aliviada de qualquer culpa. Entende? Então, a igreja ensina que para haver um pecado mortal, a pessoa tem que ter três coisas. Saber, querer e fazer. Saber que aquilo é pecado grave, mas querer praticar aquilo e praticar aquilo. Saber, querer e fazer. Se a pessoa não sabe que é pecado mortal, né? Então, realmente, ela não cometeu o pecado mortal. E é muito bom depois que ela tomou consciência, ela se confessar. Eu acho isso muito certo. E não tem nada de ser condenada por causa disso. Muito bem. Maria da Vespenha. Professor, eu vi um vídeo que fala que o Santíssimo tem que estar no centro da igreja e que se não tiver, ela está errado. Eu sempre vi o Santíssimo no lado direito da igreja católica. Eu penso que a igreja toda é de Deus, portanto, em qualquer lugar ele está lá, tem lógica. O povo fala do Papa, eu sempre pensei que o que o Papa faz é certo ou não. Bom, Maria, seguinte, o Santíssimo pode ficar numa capela ao lado, está no código de direito canônico da igreja, está também nos manuais de liturgia, inclusive na Basílica de São Pedro, em Roma, a capela do Santíssimo não é, o Santíssimo não fica no centro da igreja, não, fica numa capela ao lado, entendeu? Quem já foi lá na Basílica de São Pedro está acostumado, não fica no centro, não é obrigatório ficar no centro, não. E eu acho até que nem deve, sabe por quê? Porque a capela do Santíssimo é um lugar mais adequado ao silêncio, à oração, à contemplação, vai ali quem quer rezar, entende? Já que o Santíssimo no centro da igreja, muitas vezes as pessoas ficam conversando, não atrapalha até a adoração, não deve conversar, mas as pessoas conversam, né? Bom, agora vamos para as perguntas do Facebook. O Joel Franco pergunta o seguinte, professor, paz e bem, paz e bem Joel, gostaria de um esclarecimento porque fiquei pensando nas passagens que fala das tentações de Jesus no deserto. Tinha alguma chance de Jesus enquanto o homem cair em tentação? tinha, opa, porque se não tinha, acho que o diabo não ia tentá-lo e se ele tivesse caído, o que teria acontecido? O Joel, Jesus podia sim, por que que Jesus fez 40 dias de jejum e oração? Por quê? Porque ele é homem, a carta dos Rebensos fala homem igual a nós em tudo exceto no pecado, se é igual a nós em tudo, pode ser tentado. os anjos bons no céu não caíram em tentação por própria culpa e não se separaram de Deus? Jesus como homem podia também. Por isso que ele jejuou e orou e olha, ele responde para o demônio três vezes usando o quê? A palavra de Deus. O que mostra que Jesus também de certa forma estava ali meditando a palavra de Deus. Três vezes ele fala para o demônio está escrito e cita lá o Deuteronômio três vezes não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus adorarás somente o Senhor teu Deus. Veja, a gente percebe que Jesus ali rezava, meditava a palavra e jejuava. Então, podia sim. Por isso que ele venceu o demônio. Márcia Meireles, professor Felipe sei que as imagens que temos em casa devem ser bentas mas e os quadros como Santa Ceia Jesus bate a porta também devem ser bentos e o quadro do Sagrado Coração de Jesus tem um procedimento especial qual e como fazê-lo? Ô Márcia, em princípio todo o quadro que você considera sagrado você pode bem dizer. Entendeu? O Sagrado Coração de Jesus o Sagrado Coração de Maria existe um rito de entronização no lar aí eu me lembro que quando minha mãe fazia isso chamava um sacerdote ele fazia uma oração de entronização do Sagrado Coração de Jesus o Sagrado Coração de Maria no lar né e o que é essa entronização? É uma consagração do lar ao coração de Jesus de Maria pedindo toda a proteção para aquele lar a salvação das pessoas que vivem aí enfim tem o seu objetivo então isso pode ser feito no caso do Coração de Jesus e de Maria sim agora de modo geral qualquer outro quadro que você considera sagrado pode ser bem Silvia Ávila professor eu faço diariamente a meditação da paixão de Cristo a hora santa às 15 horas que beleza penso que no tempo do advento do Natal eu deveria não fazer estou certa? não pode fazer não tem problema não quais orações eu poderia fazer nesse período do advento? o advento do Natal é interessante rezar somente o mistério gozoso? não a igreja não prescreve nada pode rezar tudo normalmente os quatro mistérios gozosos luminosos dolorosos gloriosos sem problema ou seja no advento do Natal em todos os dias rezar somente o mistério gozoso? não não há prescrição da igreja para isso ok? então pode rezar e continue a sua hora santa sim é muito bonito não deixe não sabe? Benjamin Loureiro perguntas sempre temos e a mais importante é o cisma litúrgico que existe entre os tradicionais e os modernistas que inventam o modismo nas missas após o concílio Vaticano II ô Benjamin não se culpe o concílio Vaticano II pelos modismos que não sei esses que você chama aqui de modernistas o concílio Vaticano II não autorizou nada errado a missa que o Papa Paulo VI autorizou não tem modismos não tem nada de errado tanto assim que todos os papas subsequentes Paulo VI João Paulo I João Paulo II Bento XVI Francisco não alteraram nada será que todos esses papas estão errados? sabe? esses modismos que colocaram na missa não é por culpa do concílio Vaticano II é culpa de uma interpretação errada do concílio Vaticano II se você ler o documento do concílio Vaticano II que alterou a liturgia a Sacrosanto um concílio não tem nada de errado sabe? não se culpe o concílio Vaticano II de uma coisa que ele não é responsável o Papa João Paulo II meu Deus só falava no concílio Vaticano II foi a primavera da igreja Bento XVI é a mesma coisa então há esses modismos sim ah eu sei que há né gente querendo fazer da missa um show missa não é show missa é o sacrifício do calvário mas no concílio não autorizou nada de modernismo não Edgar Leandro da Silva uma curiosidade o senhor recebe os testemunhos de Jeová na sua casa Edgar eu não recebo sabe por quê? porque eles não vêm para um diálogo ecumênio eles vêm para impor a doutrina deles então fica muito desagradável você vai ficar criando aí não é um diálogo você vai ficar criando uma discussão então quando batem sempre de dois né quero oferecer uma revista né o atalaia deles eu digo meu amigo olha eu sou católico estou satisfeito com a minha fé com a minha igreja né recebo assim no portão da casa com delicadeza mas eu digo olha muito obrigado você não precisa né é vir trazer a sua fé para mim entendeu é isso que eu faço um católico pode receber os mesmos em sua casa não aconselho podemos dizer que eles são protestantes são eles seguiram a linha protestante né T.T. Araújo professor aqui onde eu moro tenho o costume de rezar o texto por nove dias para a pessoa que morre é bonito isso aí eu queria saber qual o mistério que se deve rezar doloroso olha pode rezar qualquer são nove dias reze um de cada tá vai poder rezar o rosário duas vezes pelo menos já que o rosário são quatro textos reze cada dia né siga o que a igreja ensina segunda-feira gozoso terça-feira luminoso né quarta-feira glorioso né enfim como a igreja orienta tá certo e é muito bonito isso rezar o nove texto pela pessoa que já morreu espécie de uma espécie de uma novena né pela alma pela salvação da pessoa é bonito isso Dani Souza professor gostaria de saber qual é correto na hora da consagração eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte proclamamos a vossa ressurreição de joelho ou de pé bom aí ela diz aqui já que ninguém pode anunciar nada de joelhos ouvi isso uma vez de uma página tradicional católica eis minha dúvida e que você falasse um pouco sobre bom primeiro vamos aqui a primeira parte né depois que o padre fala eis o mistério da fé veja o missal romano nas instruções gerais do missal romano diz que pode ficar de pé agora ele não proíbe ficar de joelho tem gente que gosta de ficar de joelho toda a oração eucarística o missal romano não proíbe ok então quiser levantar levanta ok mas se quiser ficar de joelho também não está proibido aí continua a pessoa que eu fale um pouco sobre tratado de devoção a santíssima virgem Maria como entender ser escravo de jesus por meio de maria se jesus disse não vos chamo de servo mas de amigos veja bem essa expressão ser escravo né de jesus por maria não é um escravo no sentido da escravidão não é um sentido de você submeter toda a sua vida a jesus a deus como nossa senhora fez olha o exemplo mais claro que não tem problema nenhum nisso é nossa senhora o que ela diz para o anjo eis aqui a escrava do senhor faça sem mim segundo a tua palavra então o que significa essa escravidão de amor a cristo né uma consagração a cristo através de nossa senhora não é uma consagração a nossa senhora é uma consagração a cristo no sentido de você viver segundo a vontade de deus ou seja senhor eu não tenho porque o escravo ele não tem vontade o escravo ele que antigamente né o escravo ele era comprado pelo patrão e o escravo não tinha vontade não podia dizer ah vou fazer aquilo vou fazer não vai fazer o que o patrão mandou então é uma escravidão livre é uma sujeição livre tem gente que não entende isso ora São Luís de Monfort entendeu muito bem esse eis aqui a serva do senhor é isso não tem problema nenhum Juliano Joaquim professor Felipe esse final de semana vi que na liturgia não se canta o glória por estarmos no advento correto correto aí depois de cantar o glória no natal né é como que assim faz a gente sentir vontade né de dar o grito do glória na hora que o senhor nascer é uma é um ato litúrgico de preparação então percebi que na missa de domingo na canção nova eles cantaram por quê porque aí foi um fato muito especial porque a igreja não celebrou a liturgia do advento mas celebrou a liturgia da imaculada conceição da Virgem Maria é como se você interrompesse o advento entendeu aí pode cantar o glória só nesse caso é um caso muito específico entendeu é como acontece por exemplo também na quaresma a quaresma também né na festa de São José que normalmente cai dentro da quaresma parece que a igreja interrompe a quaresma o padre tira o roxo e veste o branco né também no dia 25 de março quando cai dentro da quaresma a concepção do verbo no ser da Virgem Maria então a igreja tira o roxo coloca o branco aí você muda a liturgia porque é uma festa especial Rubens Santana quem copiou a oração da agonia de Jesus no dia de Sêmani se não havia mais ninguém ali e os apóstolos estavam dormindo ou Rubens todos os apóstolos narraram essa agonia de Jesus Mateus Marco Lucas e João certamente naquela agonia os apóstolos estavam ali né eles não estavam todos dormindo não eles sentiram Jesus foi pra eles a minha alma está triste até a morte velem comigo pelo menos uma hora estavam acordados eles ouviram isso certamente algum dos apóstolos captou isso captou e contou depois né mais tarde com a vinda do Espírito Santo Jesus e eu vocês vão o Espírito Santo vai relembrar vocês tudo o que eu disse exatamente algum algum deles ouviu né porque eles só fugiram quando Jesus foi preso quando Jesus foi preso aí eles fugiram mais antes eles estavam ali né então certamente algum deles já ouviu e depois narrou para os outros Eliane Pereira Cláudio professora no texto gozoso contemplamos a apresentação de Jesus no templo isso significa que Maria o levou para ser circuncidado não veja a circuncisão era feita oito dias depois do nascimento do menino foi São José quem fez não foi no templo pode ter sido ali mesmo em Belém apresentação ao templo era um ritual da lei mosaica que mandava que aos 40 dias né a mãe se apresentava no templo para sua purificação e quando era menino apresentava o menino ao templo e pagava um resgate para trazê-lo de volta essa purificação da mulher não era uma purificação assim em termos de pecado não era uma purificação ritual porque a lei mosaica dizia que a mulher que estava menstruada era uma mulher impura diante da lei tanto assim que ela não podia tocar uma pessoa que a pessoa ficava impura por isso que aquela mulher que ela hemorroísa que tinha aquele fluxo de sangue era uma hemorragia que aquela mulher tinha né constante né ela não quis tocar Jesus ela tocou apenas na orla do manto né se eu tocar nem que seja a orla do manto dele eu vou ficar curada a fé dela era tanta que ela sabia que não podia tocar Jesus porque senão ritualmente ele ficava impuro então tocou a orla do manto entendeu então tinha a festa da purificação da mãe aos 40 dias porque com 40 dias a mulher já não está mais com aquela menstruação do parto então cessou e há uma purificação ritual no tempo e aí apresentava o menino não para ser circuncidado se fosse menino para ser oferecido a Deus mas depois pagava um resgate através de um animal doado ao templo muito bem Lucas Evans professor Felipe quando Paulo se refere a fornicação em 1 Coríntios 6 12 20 ele se refere a qualquer imoralidade contra o sexto mandamento ou especificamente no ato sexual veja fornicação Lucas é ato sexual entre duas pessoas que não são casadas isso é fornicação diferente de adultério que é o ato sexual uma pessoa casada com uma pessoa que não é o seu cônjuge então em princípio é o ato sexual agora claro São Paulo também condena todo tipo de que ele chama de orgias aí você pode colocar tudo aí dentro masturbação você pode colocar homossexualidade você pode colocar não sei pedofilia outras coisas mais todo tipo de vida sexual fora do casamento pode ser considerado como um pecado contra o sexto mandamento ok é isso aí bom chegamos aqui ao final das perguntas do facebook e do youtube vamos responder mais alguma que a gente vai trazer aqui ainda há pouco olha eu quero lembrar o seguinte essas perguntas você pode ir mandando durante a semana pelo facebook né professor prof. Felipe Aquino ok a gente vai coletando então chega aqui a noite na segunda-feira a noite a gente responde também eu quero lembrar que eu tenho dois programas na Canção Nova onde nós respondemos perguntas quem gosta de ver a resposta pela televisão tem programa de quarta-feira às 16 horas uma hora chamado Pergunte e Responderemos onde eu respondo também as perguntas né que chegam ali aí eu sozinho respondendo na terça-feira ao meio-dia na Canção Nova temos um programa chamado Trocando Ideias aí são duas pessoas totalmente eu ou a Luzia Santiago ou então a Ivana ou então uma outra pessoa que a gente ali vai responder as perguntas ok então é a oportunidade que você tem e eu queria que você divulgasse isso sabe porque esse programa de quarta-feira por exemplo é um programa que pode ajudar muita gente porque depois ele é reprisado nas madrugadas tal então é uma catequese assim muito objetiva muito objetiva por quê? porque a gente já põe o remédio vamos dizer assim na ferida na dúvida da pessoa então a pessoa não fica aí aguardando uma palestra ou uma consulta para poder tirar a sua dúvida certo? bom mais um minutinho só eu já vou responder as perguntas que já chegaram aqui ao vivo para a gente responder enquanto isso eu quero mostrar um livro que também houve uma pergunta aqui sobre isso hoje escatologia esse livro aqui foi escrito por D. Henrique Soares D. Henrique Soares é esse bispo aqui é bispo de Palmares esse livro ele escreve sobre o fim do mundo o que vai ser o fim do mundo é o subtítulo do livro escatologia sobre o fim do mundo ok? já mostrei aqui o livro também o cristão diante da morte eu quero lembrar que qualquer um dos nossos livros a gente pode adquirir através aí da editora Cleofas temos um site loja.cleofas.com.br loja.cleofas.com.br ou então quem prefere telefonar temos o telefone 12 3152 6566 3152 6566 ok? só um minutinho nós estamos imprimindo as perguntas aqui a impressora está com algum probleminha está meio lenta mas já já a gente retoma aqui as nossas perguntas ok? agora só um instantinho por favor aproveito para mostrar algo que ajuda muito a gente também tirar nossas dúvidas o código de direito canônico da igreja o que é o código de direito canônico da igreja você sabe que toda instituição humana associação fundação tem o seu estatuto o estatuto rege tudo da vida daquela instituição a igreja tem também o seu estatuto código de direito canônico só o papa pode alterar então vale a pena esse que eu tenho aqui em mãos é da editora Loyola é bem sintético vale a pena ter bom já estou com as perguntas aqui a Carol Dias dizem que Lutero foi perseguido pela igreja isso é verdade não é que ele foi perseguido pela igreja o que aconteceu é o seguinte ele que brigou com a igreja ele que rompeu com a igreja ele que rompeu com o papa ele que rompeu com os sacramentos com os mandamentos então como ele era um padre da igreja e era doutor em teologia e começou a ensinar a coisa errada ele teve que ser punido então ele escreveu 95 teses contra a doutrina católica pregou lá na porta da igreja da cidade dele em Wittenberg na Alemanha 95 questionamentos à doutrina da igreja que já tinha 1500 anos porque o Lutero fez isso em 1517 ora o papa né ele é um décimo examinou tudo e tinha erros ali terríveis né então o papa disse a ele bom ou você volta atrás ou você não pode mais ser professor teólogo católico o que ele fez ele pegou a bula pontifícia do papa né e queimou em praça pública e pegou o código de direito canônico como disse a vocês o estatuto da igreja e queimou na praça ali de Wittenberg quer dizer ele deu um grito de rebelião contra a igreja ora a igreja teve que fazer o que? a igreja excomungou excomungou agora como ele era um homem da igreja ele caiu nas 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 garras da inquisição 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 então ele foi julgado pela inquisição e você sabe que naquele tempo na inquisição o herége que não voltava atrás ele era inclusive entregue ao braço secular como um herége contumais e o braço civil levava à morte então Lutero chegou a ser condenado à morte só que um príncipe alemão né que era amigo dele o escondeu no palácio dele e ficou três anos preso lá no palácio dele quando ele traduziu a bíblia do latim para o alemão né ele sabia muito bem latim era um homem culto então realmente houve agora nós temos que analisar tudo isso no contexto lá de mil quinhentos e pouco não podemos analisar essas coisas com a cabeça de hoje eu escrevi um livro para entender a reforma protestante aqui eu coloco toda essa história inclusive com os ensinamentos transcritos aqui de Lutero os erros dele né e todo o contexto que existia naquela época porque Lutero fez uma revolução a igreja perdeu um terço dos seus filhos a Europa inteira era católica exceto lá os os ortodoxos no oriente que já tinham separado em mil e cinquenta e quatro mas toda a Europa ocidental era católica Lutero cortou um terço quase que toda a Alemanha virou protestante depois os países nórdicos lá escandinavos né Noruega é é é todos aqueles países ali foi realmente uma revolução a igreja tinha que ter uma providência Juan Lucas professor sobre o livro A Contrição Perfeita é ligado com a doutrina da igreja o que o senhor pode falar desse livro olha o Lucas não sei não li esse livro ainda A Contrição Perfeita o nome é bonito Contrição Perfeita é aquela contrissão de arrependimento dos próprios pecados mas como eu não li o livro eu não vou te dar uma opinião Mateus Freitas quando a gente comete o mesmo pecado que confessa o que acontece acontece que se você se arrependeu você é perdoado não é é muito comum gente a gente a gente repetir na confissão às vezes o mesmo pecado não é não é raro não sabe não é raro não porque tem pecado que a gente demora pra vencer os jovens por exemplo né os jovens às vezes falam mas eu me confesso por exemplo de masturbação depois eu caio de novo confesso de novo agora é o seguinte não abuse da misericórdia de Deus quer dizer confesse com o propósito eu não quero mais eu vou fugir das ocasiões de pecado eu vou tomar providência eu vou vigiar e vou orar enquanto a gente tiver esse propósito né de querer mudar paciência caiu né eu falo pro jovem você caiu um milhão de vezes confesse um milhão de vezes não desanime não desanime lute até você vencer o problema certo Tereza Araújo meu nome é Tereza acompanho suas palestras perdi um filho com 25 anos já faz dois anos e sete meses chamado Alain e tem outro chamado Cauã professor nesses anos morreu meu filho meu pai minha mãe e meu irmão faz uma oração para mim ô Tereza eu queria recomendar para você um livro sabe onde você vai encontrar muitas orações chama-se Breviário da Confiança é o melhor livro que eu recomendo para uma pessoa como você que passou por essa dor toda de perder o filho perder o pai perder a mãe perder o irmão olha eu digo a você eu também já perdi meu pai já perdi minha mãe já perdi um irmão mais velho já perdi uma irmã muito nova eu sei que isso não é fácil não entendeu mas esse livro Breviário da Confiança na nossa editora tem não é meu não é de um padre chamado Ascânio Brandão é uma maravilha de livro ok se você entrar aí loja.cleofas.com.br você encontra ou então pelo telefone 12-3152-6566 Juan Lucas agora eu prometo a você ô Tereza eu vou rezar por você nas minhas missas e nas minhas comunhões prometo colocar a intenção por você nas minhas missas Juan Lucas professor uma pessoa em coma pode receber a confissão e a unção dos enfermos bom a confissão evidentemente não porque a pessoa não pode confessar os seus pecados mas pode receber a unção dos enfermos se é uma pessoa cristã que vive de acordo com a lei de Deus vive na amizade de Deus pode receber a unção dos enfermos Anabel Ferreira professor eu fiz a consagração de São Luís de Monfort posso rezar pedir graças e cura por outras pessoas pode não tem dúvida ou por causa da consagração deve entregar nas mãos da Santíssima Virgem reze pelas pessoas através de Nossa Senhora com a intercessão de Nossa Senhora o que São Luís de Monfort pede é que a gente entregue os nossos méritos a Nossa Senhora os méritos das nossas ações não as não das nossas ações mas os nossos méritos oferecer a ela tá certo? Celso Azevedo professou quando um casal de segunda união pode se confessar não pode confessar Celso entende? por quê? porque o padre não pode dar absolvição pra eles porque eles vão continuar vivendo uma vida irregular de acordo com as normas da igreja então em princípio não pode eles podem se aconselhar mas confessar e comungar o catecismo da igreja diz que não pode Regina Maria Bueno professor e quando não existe pecado grave a concessão comunitária é válida quando estamos em um país que não sabemos o idioma do país bom Regina se não há pecado grave a pessoa pode comungar mesmo sem confissão comunitária mesmo sem confissão nós somos obrigados a confessar quando a pessoa tem pecado grave claro que sempre é bom confessar mesmo que não tenha pecado grave mas a exigência é quando há pecado grave tá certo? Fátima Aguiar pode o padre de toda a missa rezar aquele credo mais longo? Fátima na igreja os dois credos são válidos o credo mais longo na Europa só se reza o credo mais longo então pode-se rezar aqui no Brasil não há uma proibição pra isso aqui no Brasil não se reza o credo mais curto mas eu não me lembro de uma proibição de rezar o mais longo Milton José dos Santos porque a Bíblia da Ave Maria não bate os números de salmos com as outras e a partir de qual número começa a ficar diferente o Milton é que a Bíblia da Ave Maria é a tradução do grego e as outras Bíblias a Bíblia de Jerusalém é até a tradução do hebraico e aí do grego e para o hebraico eles mudam isso então por exemplo se você pega a partir do salmo 9 o que acontece começa a ficar diferente a Bíblia hebraica tem um número na frente então se você pega aí a sua Bíblia se for por exemplo a Bíblia de Jerusalém a partir do salmo 9 começa a haver uma diferença então ele coloca 1 o 9 passa a ser 10 né e a Ave Maria passa a ser 9 e assim por diante e aí vai até lá o finalzinho quando chega lá no salmo se não me engano agora eu preciso conferir melhor mas se não me engano chega lá no salmo 140 se não me engano agora não me lembro exatamente qual deles que junta de novo no número só deixa de haver a separação mas aí eu precisava ver com mais calma não me lembro exatamente agora de cabeça é porque a Bíblia de Hebraico diferenciou da Bíblia que é tirada da Vulgato mas não tem problema no fundo os salmos são os mesmos tá o que mais nós temos aqui a última pergunta é do Nando dos Santos o Nando pergunta o seguinte professor tem dias que diante dos problemas do dia a dia ficamos um pouco desesperados e para baixo o que o senhor indica Nando rezar rezar e rezar João Paulo II dizia quanto mais a gente sofre mais a gente precisa rezar mas também sabe conversar com alguma pessoa alguma pessoa que possa ajudar você a resolver os problemas né e também uma meditação por exemplo na Bíblia ajuda entende os salmos por exemplo os salmos de esperança os salmos de confiança em Deus sabe esse livro que eu indiquei o breviar da confiança ajuda muito também agora reze reze o texto por exemplo participe da missa faça suas orações né e como diz o Eclesiástico II sofra as demoras de Deus ofereça a Deus também todo sofrimento toda a luta que Deus agradece também bom meus humanos nós já demos aí uma hora de programa são 20 horas e 4 minutos aqui no meu relógio muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora né e se Deus quiser estaremos aqui na semana que vem todo dia às 7h30 da manhã mais ou menos 7h 7h40 7h30 eu faço uma rápida reflexão sobre o Evangelho do Dia também pelo meu Facebook um grande abraço fique com Deus tenha uma noite santa e abençoada por Deus o que afinal a gente